A TV CDG esteve no último dia 30 de junho, acompanhado com o gestor da URI de Zedoca, Ezequiel Almeida, com a presença do secretário de Estado de Educação e do governador Flávio Dino. Segundo o governador, o mesmo está entregando, a cada dois dias, uma escola construída ou reformada, fazendo o total de 570 escolas. Entre reformada ou construída, por entregue, além dessa de Santa Luzia do Paruá, foram mais duas em Nova Olinda. O governador afirmou que este é o maior programa de investimento na educação que o Maranhão já viu, programa Escola Digna. Dizendo a vocês que essa nossa equipe continua lutando pela água, pelo hospital, pela ambulância, pela viatura. TV CDG, a sua revista eletrônica na internet. A TV CDG... A TV CDG... Obrigado.